E aí pessoal, beleza? Bom, eu vou ensinar vocês algumas técnicas de sobrevivência na selva. Se vocês tiverem perdido no mato e não tiverem fósforo esquerdo para acender numa fogueira, então aqui a técnica, fazer fogo com gravetos. O que vocês vai precisar de um graveto, um pauzinho seco, e um outro base com uma espécie de um furo no meio. E aí com o atrito da vara na base, ele vai gerar calor e vai acender o fogo. Se você tiver um chumaço de algodão também para facilitar, mais fácil. Então vamos lá, simplesmente fricção. Um buraquinho aqui na base, um pauzinho meio arredondado aqui. Aí é só esfregar. Demorar um pouquinho, né? Esse atrito vai gerar calor aqui e vai conseguir fazer brasa para acender o fogo. Mais rápido, melhor. Sai em fumaça, cara. Sai em fumaça. Sai em fumaça. Sai em fumaça. Vou passar com a laça aqui. Vira. esquece pessoal, melhor levar fósforo mesmo que é bem mais fácil nunca esqueça de levar fósforo, isqueiro, pô, quando for acampar perder de pauzinho, aí você tá ferrado, esquece, deu certo, mano